E aí pessoal do curso, esse carro aqui tá com módulo condenado, já mandaram ver, ele não aciona o relays, esse carro aqui ele é básico, ele tá com ar aqui, mas é adaptado, então o padrão dele de fábrica é sem ar-condicionado, é um estágio só. Eu também fiz uns testes aqui no Scania, normalmente eu não consigo, eu consigo entrar no Scania, pra ela tomar a diagnóstico, mas eu peço a solicitação pra armar a ventoinha e não fazer alcanamento, já veio de outras piscinas condenado, então o que eu vou fazer desse carro aqui? Esse carro pra gente não fazer grandes adaptações, ele tem um tampão no radiador, aí ou seja, eu vou criar uma ligação paralela original pra armar a ventoinha, a ventoinha bonita aí ó. E o sensor original seria aqui ó, a tomadinha nova que até colocaram, trocaram o sensor, trocaram a tomadinha e não resolveram ó, ele vai permanecer, senão vai ser alterado, e o cebolão ele vai ficar lá embaixo lá ó, aqui embaixo aqui ó, ó. Então a gente faz uma ligação paralela original, o chicotezinho tá aqui, e eu tirei o relé também original de fábrica, um pusível também de fábrica, se fechar curto, entendeu? Tem que acrescentar só um diúdo pra não dar retorno pro módulo, a informação vem e para aqui, o módulo entende que tipo assim, não tem nada alterado. Então foi uma forma de resolver, então eu tiro o pujão, não são todos os radiadores que tem, porque esse carro aqui tem, até porque ele se é as primeiras gerações de fábrica, esse carro é 99-2000, 2000-2000 na verdade, fábrica. E geralmente nos primeiros tem ó, eu tiro o tampão, boto o cebolão lá, e faço uma ligação paralela original, resolve o problema do cara.